Escomação SC Se você quiser saber o nome da música, é só Escomação Song Cadê o Mbappé? Eu tô recebendo uma enxurrada de comentários de haters me comparando ao Mbappé Ela vai subir, ela vai descer, ela vai subir, ela vai descer, ela vai sentar com o Mbappé Mbappé, Mbappé Mbappé